Música Mas bem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sejam muito bem-vindos, mais uma semana começando aqui na quaresma de São Miguel da Toca de Assis. Grande graça, tá firme, tá fiel? Fica tranquilo que nós, fica tranquilo e tranquila que nós vamos continuar com você até o fim dessa jornada. Então vamos estar aqui diariamente te ajudando, te motivando a ficar firme. Coloca nos comentários depois aí pra mim, claro, as suas intenções, porque eu quero rezar por você, eu quero poder oferecer as missas que eu participo por você. Então coloca nos comentários, sim, as suas intenções. Aproveita quando você for colocar nos comentários pra você ler os outros comentários e também rezar e interceder uns pelos outros. Isso é muito importante. Então seja muito bem-vindo para mais um vídeo, para mais um momento, então, da nossa quaresma de São Miguel. Deixa o seu gostei, deixa o seu joinha, porque nós, na Toca de Assis, precisamos crescer cada vez mais, desenvolver cada vez mais aqui na internet. A gente precisa da sua ajuda pra isso, então compartilha, esteja conosco neste momento, participativamente conosco. Gente, hoje é um dia muito especial. Hoje é dia de Santa Tereza de Calcutá. Olha que grande graça. 5 de setembro, dia lindo, dia que a igreja hoje já coloca o dia dela. Você conhece Santa Tereza? Santa Tereza de Calcutá, aquela freira, mirradinha, que cuidava dos pobres, dos pobres do mundo inteiro agora, né? Porque as irmãs da caridade estão espalhadas, mas que no começo, mas que iniciou o seu trabalho em Calcutá. Ela que ouviu aquele pobre chamando ela, dizendo, tenho sede. E ela viu naquela fala do morador de rua, naquela fala daquele pobre homem, Jesus, o próprio Cristo na cruz, dizendo, tenho sede. Então, olha que dia lindo, gente. Roguemos também, peçamos a intercessão de Santa Tereza de Calcutá, nossa Madre Tereza de Calcutá, também por todas as irmãs e irmãs da caridade, espalhados pelo mundo inteiro, que ela possa interceder pelos nossos corações. Olha que grande graça. Hoje, além de São Miguel, nós temos uma linda intercessora, hein? A nossa amada Tereza de Calcutá. Olha, já vai pegando a sua palavra de Deus. Já tomou? Tá com a palavra de Deus? Já sabe que para vir participar da quaresma de São Miguel aqui com a Toca de Assis, é importante que você tenha a sua palavra de Deus aí do seu lado. Você vai tomar a sua palavra e você vai também, enquanto for lendo aqui, proclamando, você vai meditando junto comigo a palavra de Deus. Vamos lá? A palavra de Deus hoje está em Lucas, no capítulo 5, no versículos de 6 a 11. Grande graça. Lindo o evangelho de hoje, muito profundo. Vamos ler juntos? No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele faria uma cura no dia de sábado, a fim de terem motivos para acusá-lo. Ele, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem de mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhes, Eu vos pergunto, em dia de sábado, o que é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Passando o olhar sobre todos eles, Jesus disse ao homem, Estende a mão. O homem assim o fez e a mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e começaram a discutir entre si sobre o que fariam com Jesus. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra de hoje. Nós sabemos que o sábado, ali para os fariseus, para os escribas, para os judeus, era um dia considerado santo, onde não se podia fazer nenhum tipo de atividade. E os fariseus, nós sabemos, nós usamos a expressão farisaísmo, até porque nós sabemos que eles eram, sim, exageradamente presos às leis. E eles ficavam não tão preocupados se Jesus estava ofendendo a Deus, mas eles estavam muito mais preocupados sobre o que Jesus estava fazendo e como eles iam fazer para poder pegar Jesus, para acusar Jesus, para matar Jesus, para prender. E aí, infelizmente, os fariseus, eles viviam essa experiência de tocar em cima de Jesus, ficando o tempo todo preocupados, tentando, o momento certo, né, tentando armadilhas contra Jesus. Mesmo assim, o Senhor não teve medo. Não teve medo de operar o seu milagre na vida daquele homem que tinha a mão direita seca. Mesmo em meio aos fariseus, todos observando, Jesus conhecia, Jesus perscrutava os corações. Jesus sabia muito bem o que passava nos pensamentos daqueles homens que o acusavam. Mesmo assim, ele não teve medo de chamar o homem de mão seca e dizer, estende a tua mão. E hoje, meu amado, minha amada, Jesus está te chamando também. Eu não sei qual é a sua mão seca, o que hoje em você está ressecado, está doente, está enfermo. O que eu digo para você é que muitas vezes existem tantas vozes, tantos fariseus que vão estar em cima de você, que buscam viver o cristianismo, que buscam viver o seu seguimento de Cristo. Mas Jesus, além de todas essas vozes, que muitas vezes possam estar falando mal de você, possam estar te criticando, até mesmo porque às vezes você está muito na igreja. Além de todas essas vozes, de todas essas acusações, até mesmo das acusações que de repente você esteja jogando sobre o seu próprio coração, sobre as suas autoacusações. Jesus, hoje, está pedindo, estende a tua obra. Jesus está dizendo, estende o teu problema, estende a tua dificuldade, estende a sua enfermidade, estende a sua luta, porque Jesus, ele quer curar o teu coração. Então, meu querido, minha querida, no decorrer de todo este dia, enquanto nós estivermos meditando esta palavra, nos momentos de maiores dificuldades, que você possa ter no seu coração. Jesus, está difícil. eu estendo a minha mão para ti. Então, não deixa, não tenha medo de estender a sua mão para Jesus, porque no coração de Jesus, todos os dias, é dia de fazer o bem. Então, que Deus abençoe, meu querido, minha querida, que Madre Santa Teresa de Calcutá, abençoe o início desta nossa nova semana de reflexões e meditações aqui da Quaresma de São Miguel. Olha, lembre-se que todos os dias, ao meio-dia, a gente está rezando o Terço de São Miguel para a gente poder ficar mais firme. Então, vem rezar com a gente lá no Instagram. Todos os dias, segunda a sábado, meio-dia, nós estamos rezando o Terço de São Miguel. E você sabe que todas as terças e quintas-feiras eu estou junto com você. Na nossa live dos filhos de São Padre Pio. Então, vem participar junto com a Toca de Assis. Que Deus abençoe você, que São Miguel te proteja, te guarde e te livre de todo o mal. Então, fica firme nesta caminhada que nós estamos vivendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, o príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel porta e estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel luz dos anjos Rogai por nós São Miguel baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel socorro muito certo Rogai por nós São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel aralto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel nosso príncipe Rogai por nós São Miguel nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos Amém Consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobelíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo Quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes No combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Amém